Ontem eu sonhei, que estava aí nos povos, dançando pagode dos papoas, poça, 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 poça. Onde eu sonhei, que estava aí nos povos, dançando pagode dos papoas, poça, 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 poça Onde eu sonhei Onde eu sonhei Onde eu sonhei Que tava em Moscou Dançando o pagode Pra voar te postar com Onde eu sonhei